Aqui na Estelartes Music School você tem professores qualificados que falam inglês, português e por aqui você tem aulas de canto, de violão, bateria e muito mais, não é isso? Com certeza, nós temos aulas de violão, de bateria, de musicalização infantil, de piano, tudo com uma didática muito legal, muito gostosa, você pode ter 5 anos ou 100 anos e com certeza você vai aprender com a gente. Agora eu já estou sabendo que em abril vai ter novidade por aqui. É verdade, nós vamos ter aqui a aula para bebês a partir de 3 meses. Olha, não perca, traga o seu bebê, venha participar dessa aula com ele, uma aula onde ele vai ser estimulado através da música, vai ser muito bom. E qual que é o horário de funcionamento da escola? Nós abrimos a partir das 3 horas até as 10 da noite, de segunda às sexta e ao sábado a partir de 8 da manhã até as 4 da tarde. Qual que é o endereço e o telefone para o pessoal de casa vir conhecer? Claro, nós estamos localizados na 30 da Eastern Avenue, em Maldem, e o telefone é 781-666-9008. Stella Arts Music School, aonde a música é conectada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.